Senhoras e senhores, hoje é dia de combinar duas franquias de uma só vez, já que hoje a gente tem Infinity Nados World numa arena de Beyblade Burst Riser. As regras de hoje são bom e velho quem ganha fica, só que tem um porém. Hoje todo mundo vai ser lançado de espada avançada, pra todo mundo ter a mesma força de lançamento. E agora é hora de ver quem entre os nossos Nados vai sobreviver até o final. E mesmo vai fogo, lá vamos nós galera, vamos começar trazendo um tipo resistência e um tipo ataque, ó, subiu. Foi pra parte de cima o Leopard, enfrentando aqui o Blazing Warbear, que já vai querendo abrir a partida. Vem atacando o Leopard, que subiu pra tudo quanto é lado. Vem aqui, ó, Alex, abre a partida. E mesmo vai fogo, e agora, segundo Nado, vem agora o Peer Wave Dragon básico, contornando a parte de baixo da arena. Vocês viram que os impactos podem mandar os nossos Nados subindo, voando. E o ataque vem, mas o Peer Wave Dragon continua mantendo ali embaixo sua posição, contornando, utilizando tudo que pode. Vai chegando agora no final do giro, só o Bear tem enrolamento. Será que o Dragon consegue sim? Conseguiu. E agora vamos trazendo outro tipo equilíbrio, o centro que não brilha. Eita, lá vem agora Super Whisker F. Os dois estão na borda da parte de baixo. Se juntar a energia demais, alguém vai acabar subindo. E agora se encontra lá embaixo pra medir forças. Nós temos dois protagonistas, o da nova temporada de Infinity Nado e o da antiga, que agora voltou com espada na mão. Vejamos quem é que leva melhor. A colisão dos anéis superiores metálicos vem. Lindon Fan vai começando a cair. A gente vê que o Whisker tá com mais giro. Chegando agora no final, vai começando a cair. Atenção, Dragon. Whisker é que vai sobreviver? É isso mesmo. E o que a gente não vai pôr? E agora o Whisker vem enfrentando o Dream World Magic Dragon. Equilíbrio e ataque. Agora o Jim vai enfrentando a Amber. Como o dela vocês podem ver é um pouco diferente. É o metálico embaixo ao invés do de cima. Mais estabilidade, mais tempo de giro. Ele não fica tão agressivo. A gente já sabe isso das diferenças. Os modos High e Low é igual a Blade Burst, DB e BU. Os ataques continuam. Whisker agora vai voltando pro meio. A gente vai vendo ali a força de giro que o Dream World Magic Dragon tem com o seu centro que brilha. Mas o Whisker, mesmo sem isso, parece que tá indo muito bem. Chega no final, continua sobrevivendo. Vitória do Whisker. Beleza, não vai fogo. E agora continua o combate. Mais um tipo equilíbrio. Subiu o Whisker. E vocês podem ver que eu não chamo ele de Gale Wings, que é o nome que diz na caixa dele. Porque você pega o nome do Super Whisker F, os ideogramas em chinês que tem na caixa dele, o Whisker antigamente, é o mesmo caractere, é o mesmo nado, é o mesmo jogador. Não é Gale Wings, não, viu? Eu vou ser teimoso e chamar ele de Whisker, porque assim o nome original dele é em chinês. E hoje eu vou lá em fogo. E falando de teimos, opa, vocês podem ver que o Whisker tá ganhando todas até agora. Vejamos o que é que ele faz contra o Panda, que está com dois anéis metálicos ao mesmo tempo. Continua tancando bem os empatos. Olha, ele subiu. Prendeu lá em cima, os dois voltam muito fracos. Quem é que sobrevive agora? Panda não consegue. Whisker continua vivo. E Jesus vai em fogo. E já que ele tá tão panfarrão, vamos ver como é que ele faz agora contra um split. Vamos lá. Sacred Shield Double Dragon S. Vamos ver se ele vai ativar a divisão dele. Opa, ativou. Agora tem que ganhar dos dois nados ligeiros e sorrateiros que vão ficar atacando por baixo. Teve a divisão no meio da luta. Vai pegando por baixo ali no anel plástico. Já se livrou do primeiro. Já? Não, não, não. Opa, agora sim. Foi um. Ficou outra metade. Vamos ver o que é que ele faz. Ganhou. Mesmo assim. E Jesus vai em fogo. Whisker. Continua sem parar. Um dos primeiros a entrar, gente. Lá vem eles agora. Vai enfrentando. O Fear Wave Dragon Pro Skill. Bem mais metal do que ele. E os dois tão fazendo stall. Ninguém colidiu com ninguém até agora. Vejamos o que é que vai dar o primeiro ataque. Dragon tá perseguindo. Finalmente foi ele que alcançou seu adversário. Whisker agora foi pro meio. Não tá deixando ele ir pra lugar nenhum. E sempre que ele volta pro centro. Volta ali pra onde tem os dois anéis metálicos. Que até agora eu não consegui separar. Jogou pra parte de cima. Dragon agora vai ganhando do Whisker. Levou agora finalmente. E fez isso do vai com o outro. Aí só sobrou o próximo mesmo, né gente? Lá vem ele. Fear Wave Dragon final. Blaze Warbear final. Nossa descontrolou-se. Veio utilizando as paredes pra dar mais impulso. Subiu. Jogou contra a parede. Mais uma. E mais outra. Nossa. Os dois. Batendo com impacto muito grande. Mas olha só. Mesmo entrando em primeiro. Fear Wave Dragon é o vencedor do quem ganha pica na arena de Beyblade Burst Rises de hoje. Curtiu e pediu tirar do suor. A gente quer conhecer mais sobre essa franquia, galera. Pois deem uma olhada aqui do lado. Eu também não vejo a hora da Candide trazer logo essas espadas aqui pro Brasil. Já que elas são bem impressionantes de se batalhar. Não deixem de se inscrever. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.